Canal Mundo Sertanejo apresenta Eu tô de olho nela e o meu Deus não ignora O que cê tá pensando, eu tô falando é de vitória Vitória em minha vida eu já tenho e posso sentir Ele é fiel e não é homem pra mentir Tem filho do homem para se arrepender Não sou eu quem digo, foi ele quem prometeu Com as mãos pra cima louvo e exalte seu Deus Levanta a mão e dá uma glória, dá uma glória Levante as suas mãos pro céu e sinta agora sua vitória Pois ele prometeu a sua bênção vai te entregar O seu milagre vai chegar Levante a mão e dá uma glória, dá uma glória Levante as suas mãos pro céu Pois ele prometeu a sua bênção vai te entregar O seu milagre vai chegar Se você crê meu irmão Levante as suas mãos e tome posse da sua vitória Em nome de Jesus Hoje é o dia do teu milagre Ele é fiel e não é homem pra mentir Tem filho do homem para se arrepender Não sou eu quem digo, foi ele quem prometeu Com as mãos pra cima louvo e exalte seu Deus Levanta a mão e dá uma glória, dá uma glória Levante as suas mãos pro céu e sinta agora sua vitória Pois ele prometeu a sua bênção vai te entregar O seu milagre vai chegar Levanta a mão e dá uma glória, dá uma glória Levante as suas mãos pro céu Pois ele prometeu a sua bênção vai te entregar O seu milagre vai chegar Vai chegar Eu creio O seu milagre vai chegar O seu milagre vai chegar Oh! Vai lá gratidão! O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz, faz E quando o homem diz não dá Ele diz eu vou entrar com providência Nasceu a vida E ele pega o fracassado Desprezado e humilhado E lhe mostra uma saída Coloca lá no alto para todo mundo ver Ele te exalta, vale a pena você crer E na hora certa E na hora certa o milagre Ele faz Deus não se compara Porque ele é muito mais O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz, faz E quando o homem diz não dá Ele diz eu vou entrar com providência Na sua vida Ele pega o fracassado Desprezado e humilhado E lhe mostra uma saída Coloca lá no alto para todo mundo ver Ele te exalta, vale a pena você crer E na hora certa o milagre Ele faz Deus não se compara Porque ele é muito mais O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Diz aí vai! O meu Deus é mais, mais, mais poderoso E ele é mais, mais, mais glorioso E ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz, faz Ele faz, faz, faz Eu não me preocupo com as provações da vida Estão protegidos pelas mãos do meu Senhor A minha fé está firmada sobre a rocha E quem me protege é o Nazareno Salvador Por isso eu não temo, vou seguindo em frente Derrubando muralhas, matando leão Em minhas veias corre sangue de valente Com Deus em minha frente sou um campeão Eu não desisto da minha benção Minhas promessas vou alcançar Meu Deus não falha Ele é fiel, vai! Pai, estou pronto Vem me usar Derrama, derrama Deus tua glória Sobre minha vida Aqui e agora Derrama, derrama Sobre essa gente Chuva do céu Manda uma enchente de bênçãos aqui Pra mim Eu não desisto Eu não desisto Da minha benção Minhas promessas Vou alcançar Meu Deus não falha Meu Deus não falha Ele é fiel Pai, estou pronto Vem me usar Derrama, derrama Deus tua glória Sobre minha vida Sobre minha vida Aqui e agora Derrama, derrama Sobre essa gente Chuva do céu Manda uma enchente Derrama, derrama Deus tua glória Sobre minha vida Aqui e agora Derrama, derrama Derrama Sobre essa gente Sobre essa gente Chuva do céu Manda uma enchente Derrama, derrama Deus tua glória Sobre minha vida Aqui e agora Derrama, derrama Sobre essa gente Chuva do céu Manda uma enchente Manda uma enchente De bênçãos Aqui Pra mim Derrama, derrama Derrama, derrama Derrama Hoje aqui Eu tô feliz Minha vida É só festa Cola comigo Vamos nessa Aqui no Sabadão Tem chuva Domingo Baixa e bola Tira o pé Tira o pé Do chão Porque Então um dia Resolvi mudar O meu caminho Fui à igreja Com o amigo E me senti melhor Eu esqueci a mulherada A vida de balada E hoje? Hoje minha vida é de Cristo Eu não quero mais nada Eu tô feliz Minha vida É só festa Cola comigo Vamos nessa Aqui no Sabadão Tem chuva Domingo Bate e bola E ninguém Quer ficar De fora Eu tô feliz Minha vida É só festa Cola comigo Vamos nessa Aqui no Sabadão Tem chuva Domingo Bate e bola E ninguém Quer ficar De fora Eu ia pra balada Em plena madrugada Tentando esconder Todo vazio Que existia Dentro do meu peito Eu não sabia Então um dia Resolvi mudar O meu caminho Fui à igreja Com o amigo E me senti melhor Eu encontrei Jesus Eu esqueci a mulherada E a vida de balada E agora é assim Hoje minha vida É de Cristo Eu não quero mais nada Mais nada Eu tô feliz Eu tô feliz Minha vida É só festa Cola comigo Vamos nessa Aqui no Sabadão Tem chuva Domingo Bate e bola Viva! Viva! Eu tô feliz Minha vida É só festa Cola comigo Vamos nessa Aqui no Sabadão Tem chuva Domingo Bate e bola E ninguém Quer ficar de fora A vida com Jesus É só alegre E é só colar Lá em casa E no Sabadão Tem chuva Domingo Bate e bola E ninguém Quer ficar de fora Vai! E ninguém Quer ficar de fora E ninguém Vai ficar de fora E ninguém Vai ficar de fora E ninguém Vai ficar de fora Não A vida Já perdeu o preço Não existem conceitos Está perdendo a graça E a repuna Me dá nojo De viver em meio A tanta gente falsa O que diz ser teu amigo Te leva pra abismo Não tem compaixão Do outro Se tiver caído Não te estende a mão O que diz ser teu honesto Desculpe, eu confesso É o que traz decepção Difícil é acreditar Se isso vai mudar Se Deus não for a mão Ai, ai, ai O amor está esquecido O sorriso perdendo o brilho Isso me corta o coração Ai, ai, ai A falsidade causa dores São amizades sem valores É ódio em vez de compaixão Aô, Ivan Ivanildo Que prazer enorme cantar com vocês Nesta canção Estamos juntos Louvando a vida Deus é de nós A vida passa por um fio O amor treme de frio Porque perdeu a graça Aquele que diz ser amigo É mais que inimigo Nos surjam nas praças Infelizmente o sorriso Tá perdendo o brilho Da sinceridade Tá difícil acreditar Se te amo Ou mesmo de verdade A falsidade O desamor Muitos abraçaram Com as próprias mãos Mas Deus está vendo tudo Na vida de muito Está pesando a mão Ai, ai, ai O amor está esquecido O sorriso perdendo o brilho Isso me encorta o coração Ai, ai, ai A falsidade causa dores São amizades sem valores É ódio em vez de compaixão Valeu, Daniel e Samuel Oh, ostentação Palavra tão usada Neste mundo secular De maneira errada Mal interpretada Pensando no poder Que o dinheiro possui A de seu coração Jesus está procurando E em poucos Ele vai se encontrando Vou te relembrar Tudo aquilo que Ele fez por você Ele te criou Ele te amou Até antes de você nascer Enviou seu próprio filho Aqui na terra Só pra te salvar Só pra te defender A ostentação da minha vida É Deus Jesus é a unção Por mim Ele morreu Se sacrificou E assim me salvou Do mundo A ostentação da minha vida A ostentação da minha vida É Deus Deixe em suas mãos Todos os passos meus Na fé vou estar Pois Deus é maior De tudo Sempre ostentando ao Senhor Porque Ele me amou Porque Ele me amou Cadê seu coração? Jesus está procurando Em poucos Ele vai se encontrando Vou te relembrar Tudo aquilo que Ele fez por você Ele te criou Ele te criou Ele te amou Até antes de você nascer Enviou seu próprio filho Aqui na terra Só pra te salvar Só pra te defender A ostentação da minha vida É Deus Jesus é a unção Por mim Ele morreu Se sacrificou E assim me salvou Do mundo A ostentação da minha vida É Deus Deixe em suas mãos Todos os passos meus Na fé vou estar Pois Deus é maior Pois Deus é maior A ostentação da minha vida É Deus Deixe em suas mãos Ele se sacrificou Por mim Sempre ostentando ao Senhor O Senhor dos Exércitos Poderoso Deus maravilhoso Lá em cima Lá em cima Vai Eu sei que é difícil Só caminhar Há muitos Vinhos Pela estrada Há um caminho Longo Pra percorrer E você Pensa Quem você Vê Que vai Esperecer Suas forças Estão Acabando Você diz Meu Deus Não tô Aguentando Não consegue Ver uma saída Precisa Tomar Honro Na sua Avena Essa prova É passageira Não vem pra ficar Pode esperar Sua hora Vai chegar Não desista Da promessa Deus Quem prometeu Ele cumprirá Se levante Desse vale O vento Vai soprar Deus Supla honra Vai te dar Vai te dar Levanta a mão aí em cima Vai Pode esperar Pode esperar Sua hora Vai chegar Pode esperar Pode esperar Deus Deu supla Honra Vai te dar Pode esperar Pode esperar Sua hora Vai chegar Pode esperar Pode esperar Deus O mal Joga a mão Joga a mão Eu sei que é difícil A caminhada Há um caminho longo Pra percorrer E você pensa Que aí você vê Quem vai merecer Suas forças Estão acabando Você diz Meu Deus A tua água Não consegue Ver uma saída Precisa tomar Honra Na sua vida Essa prova É passageira Não vem pra ficar Pode esperar Sua hora Vai chegar Não desista Da promessa Deus Que prometeu Ele cumprirá Se levante Desse baile O vento Vai soprar Deus O mal Vai te dar Joga a mão Lá em cima E declara Que a vida Do seu lado Declare Pode esperar Pode esperar Sua hora Vai chegar Pode esperar Pode esperar Deus O mal A honra Vai te dar Pode esperar Pode esperar Sua hora Vai chegar Pode esperar Pode esperar Deus Pelo seu lado Do seu lado Eu vou jogar Eu quis mudar a minha vida, me afastei de tudo para ser feliz Me desapeguei do mundo e tudo que eu fazia nunca mais eu fiz Dormi nos braços do pecado e acordei nos braços do amor de Deus E hoje quem me vê agora nem acredito que ia acontecer Meus amigos que ficaram lá, acham que um dia eu vou voltar Mas não volto nunca mais, o que eu fazia lá não quero nem lembrar Porque eu tô nem aí, o que eles vão falar eu não tô nem aí Eu com meu Jesus eu estou bem feliz, ele me dá paz e me faz sorrir Porque eu tô nem aí, o que eles vão falar eu não tô nem aí Eu com meu Jesus eu estou bem feliz, ele me dá paz e me faz sorrir Vai lá gratidão E pra cantar com a gente, chega pra cá, Jona Pilar Tô chegando pra dar gratidão, deixa comigo meu filho Tomei nos braços do pecado e acordei nos braços do amor de Deus E hoje quem me vê agora nem acredita o que aconteceu Meus amigos que ficaram lá, acham que um dia eu vou voltar Mas não volto nunca mais, o que eu fazia lá não quero nem lembrar Porque eu tô nem aí, o que eles vão falar eu não tô nem aí Eu com meu Jesus eu estou bem feliz, ele me dá paz e me faz sorrir Porque eu tô nem aí, o que eles vão falar eu não tô nem aí Eu com meu Jesus eu estou bem feliz, ele me dá paz e me faz sorrir Porque eu tô nem aí, o que eles vão falar eu não tô nem aí Eu com meu Jesus eu estou bem feliz, ele me dá paz e me faz sorrir Nem aí, o que eles vão falar eu não tô nem aí Eu com meu Jesus eu estou bem feliz, ele me dá paz e me faz sorrir Não tem pra ser feliz Não fique aí perdendo tempo, tempo não espera Acredite, esse é o momento de mudar de vida Não pense duas vezes, irmão, vem depressa Vem, 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 vem O Senhor tá te chamando, vê se não demora Abra o coração e mude sua história Deixe o passado para trás, pensamos pra ti, Deus tem Vem, 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 vem Você não vai se arrepender, eu te prometo Com Deus do lado tudo se torna perfeito A noite vai passar, o dia vai raiar Nessa solidão pode deixar Deus dar um jeito Vem, vem e vê se não demora Deus já escreveu pra ti uma nova história É tempo de mudar, vem se entregar O que cê tá fazendo assim não dá pra ficar Vem, vem e vê se não demora Deus já escreveu pra ti uma nova história É tempo de mudar, vem se entregar O que cê tá fazendo assim não dá pra ficar Você não vai se arrepender, eu te prometo Com Deus do lado tudo se torna perfeito A noite vai passar, o dia vai raiar Nessa solidão pode deixar Deus dar um jeito Vem, vem e vê se não demora Deus já escreveu pra ti uma nova história É tempo de mudar, vem se entregar O que cê tá fazendo assim não dá pra ficar Vem, vem e vê se não demora Vem, vem e vê se não demora Deus já escreveu pra ti uma nova história É tempo de mudar, vem se entregar O que cê tá fazendo assim não dá pra ficar Vem, vem e vê se não demora Deus já escreveu pra ti uma nova história É tempo de mudar, vem se entregar O que cê tá fazendo assim não dá pra ficar Vem, vem e vê se não demora Deus já escreveu pra ti uma nova história É tempo de mudar, vem se entregar O que cê tá fazendo assim não dá pra ficar Vem, vem e vê se não demora Deus já escreveu pra ti uma nova história É tempo de mudar, vem se entregar O que cê tá fazendo assim não dá pra ficar Cê tá fazendo assim não dá pra ficar É tempo de mudar, vem se entregar É tempo de mudar, vem se entregar Me salvou, mudou minha história, meu presente e o passado Estão interligados, é meu testemunho e vitória Pois Jesus, com sua graça e luz, me mostrou santidade É assim que eu quero viver Ele me fez um campeão, foi pra vencer Onde estiver o meu Senhor eu estarei É um caminho estreito a percorrer Mas sigo em frente E se muralhas crescerem ao meu redor Eu vou lutar, eu estou vivo, ainda não sou pó Não abro mão dos céus, eu vou entrar Segurar em suas mãos e louvarei teu santo nome Pois me fizesse um vencedor O teu sangue me salvou Meu Senhor O teu sangue me salvou Pois me fizesse um vencedor O teu sangue me salvou Meu Senhor O teu sangue me salvou Vai! Aleluia! Oh, glória a Deus Me salvou, mudou minha história Meu presente e o passado Estão interligados, é meu testemunho e vitória Pois Jesus Pois Jesus com sua graça e luz Me mostrou santidade E é assim Eu quero viver Ele me fez um campeão, foi pra vencer Onde estiver o meu Senhor eu estarei É um caminho estreito a percorrer Mas sigo em frente E se muralhas cresceram ao meu redor Eu vou lutar, eu estou vivo, ainda não sou pó Não abro mão dos céus, eu vou entrar Segurar em suas mãos e louvarei teu santo nome Pois me fizesse um vencedor O teu sangue me salvou Meu Senhor O teu sangue me salvou Pois me fizesse um vencedor O teu sangue me salvou Meu Senhor O teu sangue me salvou Pois me fizesse um vencedor O teu sangue me salvou Meu Senhor O teu sangue me salvou Pois me fizesse um vencedor O Teu sangue me salvou Meu Senhor O Teu sangue me salvou Me salvou O Teu sangue me salvou Você é tão distante Até desanimou Você acha impossível Tudo isso acontecer Mas eu te digo Em missão de Deus pra você Deus te conhece Sabe tudo de você Ele não mentiu Jamais vai te esquecer Não tá demorando É que Ele vai caprichar No tempo certo Sua hora vai chegar Continua lutando Orando Jejuando Firme na batalha Deus vai te abençoar Deus vai te exaltar No tempo certo Sua bênção vai chegar Não tá demorando Não tá demorando Não se preocupe Que Jesus tá gabichando Não tá demorando Não tá demorando Não se preocupe Que Jesus tá gabichando Não tá demorando Não tá demorando Não se preocupe Que Jesus tá gabichando Não tá demorando Não tá demorando Não se preocupe Que Jesus tá gabichando Em precauções que você sempre sonhou Você é tão distante, até desanimou Você acha impossível, tudo isso acontecer Mas eu te digo que a imeração de Deus pra você Deus te conhece, sabe tudo de você Ele não mentiu, jamais vai te esquecer Não tá demorando, é que ele vai caprichar No tempo certo, sua hora vai chegar Continue lutando, orando, jejuando Vivo na batalha Deus vai te abençoar, Deus vai te exaltar No tempo certo, sua bênção vai chegar Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Oh, oh 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Manda embora essa tristeza A vida é uma beleza Conquista é uma beleza Vamos cantar junto Manda embora essa tristeza A vida é uma beleza Conquista é uma beleza Vamos cantar junto Manda embora essa tristeza A vida é uma beleza Conquista é uma beleza Vamos cantar junto Manda embora essa tristeza A vida é uma beleza Conquista é uma beleza Aqui não tem lugar pra essa tristeza Nossa vida é uma beleza Caminhando com Jesus Chegou a hora de você se alegrar Abra o seu coração Pra Jesus te abençoar Chegou a hora de você se alegrar Abra o seu coração E vem com gratidão E vem com gratidão cantar Vamos cantar junto Manda embora essa tristeza A vida é uma beleza Conquista é uma beleza Vamos cantar junto Manda embora essa tristeza A vida é uma beleza Sobe, sobe, sobe e vai Vamos cantar junto Manda embora essa tristeza A vida é uma beleza Conquista é uma beleza Você! Vamos cantar junto Manda embora essa tristeza A vida é uma beleza Conquista é uma beleza Começou porque ele já puxa o celular De cabeça baixa pra ninguém Desconfiar Tanto Facebook Twitter, Instagram e WhatsApp Pensando que ninguém vai descobrir o seu espaço Mas só se esqueceu de tirar o som do celular E o pastor começou a pregar E o telefone toca assim Corre pro lado, pro outro Não sabe o que fazer A galera da igreja tá olhando pra você Corre pro lado, pro outro Não sabe o que fazer A galera da igreja tá olhando pra você Os irmãos já perceberam, viu Luiz? Não, não, tá difícil Demais Começou o culto Ele já puxa o celular De cabeça baixa pra ninguém Desconfiar Tá no Facebook Twitter, Instagram e WhatsApp Pensando que ninguém vai descobrir o seu espaço Mas só se esqueceu de tirar o som do celular E o pastor começou a pregar E o telefone toca assim Corre pro lado, pro outro Não sabe o que fazer A galera da igreja tá olhando pra você Corre pro lado, pro outro Não sabe o que fazer A galera da igreja tá olhando pra você Pera aí Cinema não pode Teatro também não pode E por que que pode ir na igreja? Tá errado isso aí, hein? Tá no Facebook Twitter, Instagram e WhatsApp Pensando que ninguém vai descobrir o seu espaço Mas só se esqueceu de tirar o som do celular E o pastor começou a pregar E adivinha só Ah não, é de novo esse celular, meu? Corre pro lado, pro outro Não sabe o que fazer A galera da igreja tá olhando pra você Corre pro lado, pro outro Não sabe o que fazer A galera da igreja tá olhando pra você Visitei uma igreja Irmãos falando em línguas Era novo na fé, não entendia isso ainda Sentindo aquele fogo Presença do meu rei Virei pentecostal Meu ministério iniciei E esse tom fui recebendo Meu coração ficou fervendo E agora está queimando aqui Se eu falar em mistério Foi Deus quem me tocou Com o Espírito Santo Ele me renovou Se eu falar em mistério Não tenha medo não Esse é fogo divino É chama acesa de um som Se eu falar em mistério Foi Deus quem me tocou Com o Espírito Santo Ele me renovou Se eu falar em mistério Não tenha medo não Esse é fogo divino É chama acesa de unção Esse é fogo divino Meu irmão Visitei uma igreja Irmãos falando em línguas Era novo na fé, não entendia isso ainda Sentindo aquele fogo Presença do meu rei Virei pentecostal Meu ministério iniciei E esse tom fui recebendo Meu coração ficou fervendo E agora está queimando aqui Se eu falar em mistério Foi Deus quem me tocou Com o Espírito Santo Ele me renovou Se eu falar em mistério Não tenha medo não Esse é fogo divino É chama acesa de um som Se eu falar em mistério Foi Deus quem me tocou Com o Espírito Santo Ele me renovou Não tenha medo não Isso é fogo divino Se eu falar em mistério Não tenha medo não Isso é fogo divino É chama acesa de um som Se eu falar em mistério Não tenha medo não Isso é fogo divino É chama acesa de um som Isso é fogo divino É chama acesa de um som Pode falar de mim Pode falar de mim O que quiser Enquanto estão falando Adoro o Deus de Nazaré Pode falar de mim Falar de mim O que quiser Enquanto estão falando Adoro o Deus de Nazaré Falar o Deus de Nazaré Falaram que eu não ia conseguir Fizeram até Macuba Pra me destruir São muitas invejas Pra me ver no chão Enquanto estão falando Adoro o Deus de Abraão Pode falar de mim Falar de mim o que quiser Enquanto estão falando Adoro o Deus de Nazaré Pode falar de mim Falar de mim o que quiser Enquanto estão falando Adoro o Deus de Nazaré Disseram por aí Coitadinho dele Não sabe quem eu sirvo Um Deus que tem poder Faz o fraco Faz o fraco ficar forte Te encher de poder Quando ele está na frente Todo mal tem que correr Pode falar de mim Falar de mim O que quiser Enquanto estão falando Adoro o Deus de Nazaré Pode falar de mim Falar de mim o que quiser Enquanto estão falando Adoro o Deus de Nazaré Pode falar de mim Pode falar de mim Falar de mim o que quiser Enquanto estão falando Adoro o Deus de Nazaré Pode falar de mim Falar de mim o que quiser Enquanto estão falando Adoro o Deus de Nazaré